Olá, eu sou a Ana, e hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o Redute Slim antes de você realmente comprar esse produto. Será que Redute Slim funciona? Será que Redute Slim emagrece mesmo? Eu também tenho dois alertas muito importantes, então presta muita atenção no que eu tenho para te falar. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Redute Slim é, tenha cuidado com o site que você vai comprar o produto, porque o Redute Slim só é vendido no site oficial. E para te ajudar eu deixei o link do site oficial aqui abaixo na descrição deste vídeo para você acessar com segurança. Agora eu vou te falar o que é o Redute Slim e se de fato ele funciona. O Redute Slim foi desenvolvido com uma poderosa fórmula termogênica que ajuda a promover a sensação de saciedade, acelerando o metabolismo e o processo de emagrecimento em até 5 vezes. Redute Slim é rico em nutrientes não apenas para promover um emagrecimento saudável, mas também para cuidar da sua saúde de dentro para fora, ajudando no controle do açúcar no sangue e do colesterol ruim, e te ajuda da maneira mais segura e eficaz para obter o corpo que sempre sonhou, e também reduzir aquelas medidas que te incomodam. Após muitos testes laboratoriais, pesquisadores identificaram que existe uma fórmula natural com ingredientes concentrados, que irá atuar auxiliando e promovendo um emagrecimento saudável. Redute Slim possui ação termogênica e antioxidante, promove a sensação de saciedade, acelera o metabolismo e o processo de emagrecimento, produz mais energia e disposição, além de ter sua composição 100% natural e liberada pela Anvisa. Inclusive, tem muitas pessoas tendo ótimos resultados com o Redute Slim, e você pode ter resultados também. Algo muito importante é que o Redute Slim possui uma garantia, e você pode realmente testar o produto, e se por algum motivo você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Além disso, para o Redute Slim funcionar, você precisa levar o tratamento a sério, ou então você não vai ver grandes resultados e você realmente vai ficar um pouco frustrado. E a forma correta de você utilizar o Redute Slim, é você tomar duas cápsulas dele todos os dias. Você vai tomar todos os dias sem interrupções uma cápsula antes do almoço, e outra antes do jantar, pois isso vai ser essencial para os seus resultados. E é importante você fazer um tratamento por no mínimo 3 meses de uso. Você pode ver os resultados iniciais logo no primeiro mês de uso, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 3 meses usando este produto. Também é importante você saber que o Redute Slim é totalmente natural e não possui efeitos colaterais. Redute Slim veio para te auxiliar a conquistar o corpo que sempre sonhou. O Redute Slim realmente funciona. Se você está pensando em usar, pode usar sem medo, pois tenho certeza que você terá um bom resultado com ele. Só tenha cuidado no site onde você vai comprar para não acabar prejudicando sua saúde com produtos falsificados. Por isso, para te ajudar eu deixei aqui na descrição desse vídeo, o site oficial do Redute Slim com garantia para você acessar. Eu espero ter te ajudado com essas informações, fique com Deus e até mais!